Oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou fazer um espessante para nós espessar detergente sabão líquido e sabonete vamos começar então aqui nessa bacia eu vou pôr dois litros de água com temperatura ambiente aqui eu tenho três colheres de sopa não muito cheia de sal de cozinha e aqui eu tenho meia colher de sopa de bicarbonato de sódio e agora vou misturar tudo na água ainda nessa água eu vou colocar a glicerina bidestilada é daquela glicerina que a gente compra na farmácia o meu eu comprei no site da casa dos químicos eu vou pôr uma colher de sopa também pode ser comprado na farmácia ou então pode ser uma colher de sopa de açúcar que vai servir como glicerina também e serve para amaciar as mãos e aí e olha mexendo até ficar bem transparente e ficou bem transparente agora vamos aprender como espessar nós vamos multiplicar esse sabonete aqui e deixar ele bem concentrado ele é o flor de cereja pode ser qualquer sabonete que você se gostar que seja da sua preferência eu tô usando esse refil aqui que ele fica mais em conta então preste bem atenção eu vou colocar ele nessa vasilha ele tem quatrocentos e quarenta ml e agora coloco a mesma quantia de espessante ó ele tem quatrocentos e quarenta ml eu vou medir ele eu vou medir aqui a mesma quantia ó com essa quantia que fizemos aqui dá para espessar várias coisas sobra bastante aí é só guardar cada vez que quiser que pegar um detergente quiser fazer multiplicação é só usar aquilo ali ou sabão a pele usa a mesma quantia agora eu vou pôr no aqui aos pouco e mexendo ele não vai perder a consistência e vai render o dobro quem que não gosta de ter um sabonete líquido no banheiro né pessoal é muito bom para lavar as mãos vamos mexer bem a nossa é muito gostoso esse sabonete é uma delícia o aroma muito bom mesmo tem que mexer bem olha pessoal vale a pena né rendeu quase um litro de sabonete eu vou pôr um corante comestível rosa para realçar mais a cor dele ficou ótimo ficou muito bom muito bonito tá espumando bastante eu vou despejar em outra vasilha para dar para ver melhor e esse aqui a gente vai guardar eu vou guardar em uma garrafa e a hora que eu quiser multiplicar detergente ou sabão já tá aqui é só pegar a mesma quantia por exemplo se tem 500 ml de detergente você pega 500 ml desse espessante aqui ou então qualquer quantia que tiver é a mesma quantia no espessante vou mostrar para vocês a maravilha que ficou não perdeu a consistência pessoal eu multipliquei essa receita porque eu já estava precisando de sabonete no meu banheiro trabalho faça também que vocês vão amar foi isso aí então pessoal resultado da multiplicação do nosso sabonete líquido se vocês gostaram comente aqui embaixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo até os próximos vídeos tchau 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 tchau